Nossa entrevista agora é com o Valdecir Luiz Fulador, ele que é presidente da AXURS. Fulador, inicialmente você fizesse uma análise desse primeiro quadrimestre, né? Parece que os custos nesse ano, nesse período, têm sido melhores para os produtores de suínos. Olha, 2017 é realmente um ano que, por ser um ano pós-crise, 2016 foi complicado, principalmente por questões de custo de produção, altos preços do milho. Em 2017, o primeiro quadrimestre, até ele tem nos surpreendido, porque normalmente, se nós olharmos historicamente, o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre do ano, ele sempre é mais complicado em relação a preços dos suínos, enfim. Não há custos de produção, porque é a entrada de safra, a colheita de milho, maior oferta, então isso acaba regulando os preços. Mas esse ano, em 2017, realmente foi atípico e tem beneficiado a suínocultura em relação a preços dos suínos. O mercado exportador vai muito bem, o mercado interno, apesar da crise, também continua consumindo. Então, o primeiro quadrimestre, vamos dizer assim, dentro da expectativa, dentro de um positivo, que vem recuperando as finanças dos nossos produtores. No ano passado, o setor teve uma exportação recorde, mais de 700 mil toneladas. Acredita que esse ano, esse ritmo deve ser mantido? Eu acredito que sim, porque também analisando os primeiros três meses fechados já de exportação, eles mostram aí números superiores do ano passado. Então, isso tudo indica que nós vamos ter um ano de 2017 em relação a exportações também. Bom, se a partir do segundo semestre nós só mantivermos os mesmos volumes exportados de 2016, sendo que o primeiro trimestre já foram maiores que 2016, certamente teremos números de exportação maiores que o ano passado. E em termos de preços do mercado internacional das carnes, principalmente a carne suína, o que a gente observa é uma recuperação dos preços, então, acredito que isso vai ajudar, vai impulsionar e vai manter o ano de 2017 para que ele realmente seja muito positivo a nível de produtor. A deflagração da operação carne e farca, a forma como ela foi divulgada, na verdade, sendo um caso pontual e acabou afetando todo o setor, como foi com relação à suinocultura gaúcha? Teve também prejuízos em termos de mercado, em termos de imagem? Olha, infelizmente foi um dos episódios, o episódio do ano aí, que trouxe uma preocupação ao setor no primeiro momento, uma apreensão muito grande pela forma que foi divulgada, enfim, pela forma que foi noticiada. Mas eu acredito que apesar de tudo, apesar da forma que isso aconteceu, com a entrada muito forte aí do governo brasileiro, principalmente o Ministério da Agricultura, esclarecendo, chamando os importadores, indo até os importadores, esclarecendo exatamente o que estava acontecendo, eu diria que apesar de tudo, o estrago foi muito menor do que se imaginava no primeiro momento. Em relação à carne suína, pelo que a gente observou, a termos de mercado internacional, de exportações, praticamente nada afetou, os volumes exportados continuaram, importadores de carne suína não criaram restrições mais sérias, mais severas ao produto, conversando com alguns diretores de empresas exportadoras do Rio Grande do Sul, eles me relataram que o que estava embarcado, o que estava chegando lá nos países de destino, principalmente da China, Hong Kong, que fecharam as portas no primeiro momento, não estava tendo problema nenhum, e a demanda desses países pela compra da carne suína brasileira continuava muito forte. Segundo esse diretor dessa empresa exportadora, só não exporta mais, porque não tem para exportar mais, senão a exportação seria ainda maior, os volumes seriam ainda mais nesses primeiros três meses de 2017. Então isso nos indica, nos sinaliza um cenário que ele deverá continuar, deve continuar e deverá ser positivo para o ano todo, e isso é muito salutar e muito benéfico para o setor, desde o produtor até a agroindústria, porque nós precisamos ter um setor forte, não adianta termos um elo da cadeia forte, se os demais elos não tenham a mesma pujança e a mesma força econômica. Então eu acho que quando o setor está bem equilibrado, está forte economicamente, da indústria ao produtor, o ganha-ganha é de todos e é muito positivo isso. Nós conversamos com o Valdeci Luiz Folador, ele que é presidente da Aksurs, TV Gessuli, na cobertura da Vessui América Latina 2017.